A plantação se estende por uma área de seis hectares. São cerca de 30 mil pés de maconha e quatro toneladas da droga já ensacadas para o transporte. Há seis meses a Polícia Militar, a Polícia Civil já vinha recebendo as informações que na região tinha plantação de maconha e nós não conseguimos localizar. E ontem a Polícia Militar, através da Força Tática, estava perseguindo aí, tentando localizar um carregamento de televisor que foi roubado e conseguiu encontrar essa plantação. A gente sabe que aqui vai bater todos os recordes, muita maconha, pés e maconha pronta para o consumo. Até agora nós não encontramos que foi a prensa, onde nós temos que localizar, porque eles estavam prensando essa maconha para vender, não só no Piauí, mas em outros estados do Nordeste. O caseiro foi preso em flagrante, natural da cidade de Mauá, em São Paulo. Ele diz que chegou ao Piauí há três meses para trabalhar na fazenda. Quando eu cheguei aqui, depois o patrão aqui me falou que tinha uma maconha aí, sim. Quem era o patrão? O gaúcho. Ele só chama como gaúcho. Ele é o dono da terra? Ele rendou essa terra aqui, porque ele me chamou aqui só para cuidar dos gados aqui, para me dar ração e ficar ligando a bomba. E falou que não era para me sair daqui. Segundo a polícia, os envolvidos são especialistas no cultivo da maconha. Há um sistema de irrigação por toda a roça e pequenos tanques como este. A polícia também encontrou adubos químicos e espaço para secar e embalar a droga, como este que nós estamos vendo aqui. Já está com aproximadamente 90 dias que nós tínhamos informações que tinham pessoas na região com prática de ato ilícito. Nós começamos a levantar e fazendo várias incursões e não obtendo o êxito. Com o roubo de uma carga de material eletrônico, a força tática começou a diligenciar. E nessa diligência, chegou até esta fazenda, próximo da BR, fizeram abordagem ao caseiro. E na abordagem dessa casa, encontraram sacos de maconha que estavam na residência. A partir daí, foi dado voz de prisão para ele. E nós implementamos mais reforço. E descemos até aqui e nós nos deparamos com essa grandiosidade de plantação aqui de maconha. A Delegacia de Entorpecentes investiga quem é o dono da plantação e como era a rede de distribuição da maconha. Toda a apreensão, quantas toneladas vão ter, pesar, a perícia está aí para constatar realmente que é maconha. E em seguida nós vamos pedir as prisões de todos os envolvidos. Aqueles que são o proprietário da terra, que nós já temos mais ou menos os nomes, e estamos já com a equipe fazendo levantamento no intuito de a gente conseguir prender e autuar em flagrante. A roça de maconha fica no município de Miguel Leão, a 70 quilômetros de Teresina. A área é de fácil acesso e está localizada a menos de 5 quilômetros das margens da BR-316. Ao longo da roça, há oito casas de apoio. Na casa-sede, a polícia encontrou sacos de droga e sementes. Um caminhão, freezer, material de irrigação e instrumentos de trabalho foram apreendidos. Cerca de 50 policiais participam da operação. Trabalhadores da região fazem o corte dos pés de maconha, que serão incinerados.